Boa tarde Amadeu, boa tarde a Elia, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A situação aqui é bastante precária na escola Antônio de Almendra Freitas. O refeitório já está funcionando aqui, no pátio da escola, já foi uma situação improvisada pela direção da escola por conta da situação precária. No teto, esse teto aqui inclusive já caiu uma vez, foi reformado e a escola continua apresentando infiltrações, rachaduras e muita dificuldade. A situação pior é exatamente aqui onde a gente vai mostrar agora, que era onde funcionava o refeitório. Algumas rachaduras, vem aqui Adriana, ver se a gente consegue mostrar. Algumas rachaduras aqui na parede, ainda apresentam. E por que foi interditado? A escola acabou chamando, solicitando o engenheiro para avaliar a situação. Eles colocaram primeiro uma escora de madeira e agora todo o pátio, na verdade todo o refeitório está cheio de escolas e tamparam o teto justamente pelo risco de que ele desabe. Isso foi atestado por um engenheiro. Nós estamos aqui com dois servidores, o vigilante Roberto Queiroz e também o Jesse Nascimento, que é diretor aqui da escola, Amadeu. Estão preocupados bastante com essa situação que já se arrasta desde quando? Boa tarde. Já vai há quase um mês. Eu digo para o Amadeu e confirmo de que falta de denúncia também não foi. Muitas e muitas vezes a gente já viu ao público denunciar isso. A gestão tem nos ajudado dando carta branca para que essas denúncias forem feitas, porque ele também a gente tentou pelos meios legais, como vocês podem ver, tanto pela parte sindical qual o trabalho, como também como funcionário e como cidadão. Esses documentos são o que exatamente? Pedidos de ajuda para que eles pudessem reformar essa escola e que pudessem trazer algo para até mesmo tirar a ansiosidade das crianças, como eu estava te dizendo a princípio. Nós perdemos três alunos daqui ainda esse ano por falta de segurança e por falta de oportunidades. Mas por outro lado, nós temos alunos aqui que ganharam medalhas mundiais de judô e nós não temos a ajuda do poder público. O teto, você está vendo, está caindo por cima das crianças, todos os meios legais, Ministério Público, Assembleia Legislativa, através do sindicato também está aqui. A gente foi em várias audiências com o doutor Fernando Santos também, denunciando essas condições dessas escolas e principalmente dessas, mas infelizmente a gente não está sendo ouvido. O secretário Alano me recebeu pessoalmente, eu estipulei a denúncia via ofício e diretamente para ele, ele prometeu essa providência nesse sentido e nunca resolveu de nada. de lá para cá, ele se escondeu, brindá-lo um homem, ninguém consegue mais falar com ele. Enquanto isso, diretor, que providências a escola está tomando para amenizar essa situação que a gente vê que é grave? Nós tomamos essa medida de escolar com ferro, né? Porque veio dois engenheiros, da educação e da comunidade. Nós solicitou, nós fizemos o que é possível fazer como gestor. Solicitamos todos os ofícios junto à educação, junto ao setor de engenharia, cujo mandou os engenheiros para fazer a vistoria, fazer o processo, mas infelizmente não apareceram mais. Então, o gestor fica sem propriedade, sem recurso para fazer isso, já que é uma obra do Estado, né? É um colégio do Estado que custa muito caro, então, e é responsabilidade da educação. Há problemas em outros ambientes da escola também? Na realidade, essa escola é desde 1985, nunca teve uma reforma grande. Então, temos em todas as áreas, telhados, salas e agora o mais perigoso, realmente, o mais perigoso, realmente, é o refeitório, né? Porque já tem as tesouras já rachadas com possibilidade de cair. Isso é testado pelos engenheiros, né? Estão falando aqui também a respeito da falta de segurança, que já foi invadida, a escola já foi invadida várias vezes por bandidos. Amadeu, tem uma pergunta do estúdio aí, Samadeu? Bom, na verdade, Gorete, eu queria saber o seguinte, se esse local está interditado. Aí não dá, acho que nem... até para vocês é perigoso ficar aí. Acho que está claro, não precisa nem ser engenheiro. Até para vocês é perigoso. Então, eu queria saber se está interditado e quero fazer o registro que nós tentamos um contato com a Secretaria de Educação. Infelizmente, até agora, não obtivemos retorno. Mas gostaria de saber isso aí. Se está interditado, como é que está a situação aí em função destes riscos, até de desabamento, Gorete? Bom, está interditado sim. Na verdade, os servidores só abriram para que a gente pudesse, de fato, mostrar a real situação aqui do refeitório. Mas, quando nós chegamos aqui, o portão estava fechado, com uma corrente, com um cadeado, justamente porque são muitas crianças, são cerca de 165 alunos atendidos na escola, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue segurar crianças e adolescentes. Portanto, o portão aqui, ele é fechado, sim, numa corrente, num cadeado, para evitar que as crianças adentrem o ambiente, Amadeu. O que resta para as crianças, na verdade, é o pátio, que é onde eles estão fazendo as refeições e também relaxando no horário de intervalo entre uma aula e outra. Ok, Gorete, obrigado. Repito, tentamos, obrigado a você. Está aí o pedido de socorro dos professores e da direção aí da escola, porque não tem como resolver o problema em função dos gastos, um reparo e a reconstrução aí do refeitório, o caixa da escola não comporta. Tem que ser uma obra a partir da direção da secretaria. Tentamos contato com a secretaria de educação, até agora não obtivemos retorno, mas está registrado o pedido de socorro dessa comunidade escolar.